Galera, essa aula é muito top! Eu vou ensinar para vocês quatro formas diferentes para resolver esse problema. Então, deixem logo o like aí no vídeo para ajudar o nosso canal, compartilhem com o máximo de amigos de vocês, e você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva, beleza? Então, vamos logo aqui para o problema que diz assim, ó. Salsicha, Scooby-Doo e Daphne são pesados em uma balança de três formas, como mostra a figura. Quanto pesariam os três juntos? Bom, primeiro vamos organizar os dados da questão. Iremos representar o peso do salsicha por X, o peso do Scooby-Doo vamos representar por Y, e o peso da Daphne vamos representar por Z. Montando o sistema, vai ficar o seguinte, ó. Temos aqui que o salsicha e o Scooby-Doo juntos pesam 78 quilos. Como o peso do salsicha nós representamos por X e o do Scooby-Doo por Y, então, ficará X mais Y igual a 78 quilos. Agora, temos aqui, na segunda balança, que o salsicha e a Daphne juntos pesam 118 quilos. Então, o peso do salsicha, que é X, mais o peso da Daphne, que é Z, é igual a 118. Na terceira balança, o Scooby-Doo e a Daphne juntos pesam 72 quilos. Então, ficará Y mais Z igual a 72. Temos aqui um sistema de equações, e a primeira forma que eu vou mostrar para vocês como resolver é usando o método da adição. O próprio nome já diz, ó, método da adição. Vamos adicionar essas equações. Somando essa parte aqui das incógnitas, ficará o seguinte, ó. X mais X vai ser igual a 2X. X, temos aqui, ó, Y mais Y mais 2Y. Z mais Z é igual a mais 2Z. Tudo isso é igual a 78 mais 118 mais 72. Resolvendo essa soma, tudo isso será igual a 268. Então, ficou 2X mais 2Y mais 2Z igual a 268. Nessa primeira forma que estamos resolvendo, vamos usar a fatoração por evidência. Veja que temos um termo que aparece ao mesmo tempo aqui no X, no Y e no Z, que é o 2. 2X mais 2Y mais 2Z. Podemos colocar o 2 em evidência. Então, colocando 2 em evidência, ficará 2X dividido por 2 é igual a X, mais 2Y dividido por 2 é igual a mais Y, mais 2Z dividido por 2 é igual a mais Z. Então, ficou 2 que multiplica X mais Y mais Z igual a 268. Veja que, se aplicarmos a propriedade distributiva aqui, nós teremos 2 vezes X é igual a 2X, 2 vezes Y é igual a 2Y, 2 vezes Z é igual a 2Z. Beleza? Então, a fatoração por evidência é o oposto da propriedade distributiva. Como colocamos o 2 em evidência, o 2 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro dos parênteses. Como o 2 está multiplicando, podemos passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Com isso, ficará X mais Y mais Z igual a 268 sobre 2. 268 dividido por 2 é igual a 134. Então, X mais Y mais Z será igual a 134. Encontramos a nossa resposta. Veja que a questão está pedindo. Quanto pesariam os três juntos? Os três juntos é o peso do salsicha, que é X, mais o peso do Scooby, que é Y, mais o peso da Daphne, que é Z. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Os três juntos pesariam 134 quilos. Agora, prestem atenção na segunda forma de resolver sem precisar colocar em evidência. Veja que temos 2X mais 2Y mais 2Z igual a 268. A questão está nos pedindo quanto pesariam os três juntos, ou seja, X mais Y mais Z. Para a gente obter aqui X mais Y mais Z, basta dividir toda a equação por 2. Dividindo aqui 2X sobre 2, podemos simplificar esse 2 de cima com 2 de baixo, mais 2Y sobre 2. Também podemos simplificar o 2 de cima com 2 de baixo. E, por fim, 2Z sobre 2, também podemos simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo. Com isso, ficará X mais Y mais Z igual a 268 dividido por 2 é igual a 134. A resposta correta é a letra B. Essa foi a segunda forma de resolver sem precisar colocar em evidência, sem usar a fatoração. Beleza? Agora, a terceira forma para resolver essa questão é usando o método da substituição. Eu vou diminuir aqui as equações para a gente ter mais espaço para resolver. Então, preste atenção aqui. X mais Y igual a 78, x mais Z igual a 118, e Y mais Z igual a 72. Eu vou pegar o X dessa primeira equação, vou jogar lá para o outro lado. Como o X está positivo, está somando, passa para o outro lado diminuindo. Então, ficará Y igual a 78 menos X. Agora, faremos a mesma coisa na segunda equação. Vamos pegar esse X aqui, vamos passar para o outro lado do sinal de igual. Como ele está positivo, ele está somando, passa para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, Z vai ser igual a 118 menos X. Beleza? Agora que já temos Y em função do X e Z também em função do X, pegaremos essa terceira equação, Y mais Z igual a 72, e vamos usar o método da substituição. Escrevendo aqui, Y mais Z igual a 72. Veja que Y é igual a 78 menos X. Substituindo aqui nessa equação, ficará 78 menos X, que é o valor de Y, mais Z. como Z é 118 menos X, substituindo vai ficar 78 menos X, mais o Z, que é 118 menos X, tudo isso igual a 72. Beleza? Menos X com menos X, podemos somar, vai dar menos 2X. 78 mais 118, podemos somar, isso vai ser igual a mais 196, tudo isso igual a 72. Tudo que é letra, eu vou jogar para um lado da igualdade, e tudo que é número, eu jogo para o outro lado. Então, passando menos 2X para um lado da igualdade, e o 72 para o outro lado, ficará o seguinte, 196 menos 72 igual a 2X. Veja que o menos 2X estava negativo, ele estava subtraindo, passou para o outro lado somando, ficou positivo. e o 72 está positivo, ou seja, ele está somando, então, ele passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Com isso, ficou 196 menos 72 igual a 2X. Ah, professor Robson, eu aprendi na escola que o X tem que ficar na frente do sinal de igualdade. Galera, isso é mito. Você pode passar tanto o X para o lado direito da igualdade, quanto deixar do lado esquerdo, não tem problema, o resultado sempre será o mesmo. Beleza? Só não errar nos sinais. Veja aqui que ficou 196 menos 72 igual a 2X. 196 menos 72 é igual a 124. com isso, ficou 124 igual a 2X. O 2 está multiplicando o X. Vamos passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Com isso, 124 sobre 2 será igual a X, que é a mesma coisa que X igual a 124 sobre 2. Isso não muda nada, galera. 124 dividido por 2 é igual a 62. Então, X é igual a 62. Agora, veja bem aqui comigo. Se o X é igual a 62, podemos substituir aqui nessa equação de cima para encontrarmos o valor de Y. Se Y é igual a 78 menos X, substituindo, ficará Y igual a 78 menos 62. Resolvendo essa subtração, 78 menos 62 é igual a 16, encontramos o valor de Y. Agora, vejam aqui também que o Z é igual a 118 menos X. Podemos substituir aqui o valor de X para encontrarmos o valor de Z. substituindo, ficará Z igual a 118 menos 62. 118 menos 62 é 56, e encontramos o valor de Z. Show de bola! Encontramos o valor de X, o valor de Y e o valor de Z. Como o peso do salsicha é X, e X é igual a 62, então, salsicha pesa 62 quilos. Como o peso do Scooby-Doo é Y, e Y é igual a 16, concluímos que Scooby-Doo pesa 16 quilos. E, por fim, o peso da Daphne é Z. Se o Z é igual a 56, então, Daphne pesa 56 quilos. Agora, quanto pesariam os três juntos? Bom, os três juntos, basta somar os três valores. 62 mais 16 mais 56 é igual a 134. Resposta a letra B. Os três juntos pesariam 134 quilos. Agora, finalmente, vamos para a quarta forma de resolver a questão, e a mais legal, que é usando o raciocínio lógico. Vejam aqui, que todos eles são pesados duas vezes na balança. O salsicha aparece duas vezes, mais o Scooby-Doo aparece duas vezes na balança, e, por fim, a Daphne também aparece duas vezes na balança. Então, somando duas vezes o peso do salsicha, mais duas vezes o peso do Scooby, mais duas vezes o peso da Daphne, será igual a 78 quilos, mais 118 quilos, mais 72 quilos. Resolvendo essa soma, 78 mais 118, mais 72, isso é igual a 268. Beleza, como 268 quilos é o peso de duas salsichas, mais dois Scoobes, mais duas Daphnes, dividindo esse valor por 2, teremos o peso de um salsicha, mais um Scooby, e mais uma Daphne. Resolvendo essa divisão, 268 dividido por 2, é igual a 134, encontramos a nossa resposta. Os três juntos, pesarem 134 quilos, resposta correta é letra B. Agora, eu quero deixar uma questão para vocês resolverem sozinhos, que é essa aqui. Analise a figura abaixo e determine o peso dos três animais juntos. Temos aqui as opções, agora é com você. Eu queria que você tentasse resolver, deixasse nos comentários aí a sua resposta, que eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo para vocês. Valeu? Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva. Valeu? Grande abraço aí do professor Robson Lierce. Espero você na próxima aula.